Nothing more for you Eu continuo aqui, quinto à décima sexta Expo Agro Eu estou ao lado dela, a Paula Fernandes Que vai fazer realmente o showzácio para a rapaziada E o pessoal estava com saudade de você Como eu falei para você a última vez, foi lá no Festival de Inverno Lembra, Michele? Michele já estava trabalhando no Festival de Inverno E eu tive o prazer de entrevistar aquelas polêmicas O Paulo Fernandes não dá entrevista, lógico que dá Mas como que não dá, gente? O que eu mais faço da minha vida é ter de fã E fazer entrevistas como essa Mas eu acho que é uma vontade Ter o que falar, né? E aí não tem o que falar, inventa Mas enfim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu camarim Estou bastante feliz de estar de volta a Cuiabá Na verdade a gente está visitando o Mato Grosso com bastante frequência E muitos shows por aqui O que nos deixa muito felizes Estou me chamando de rainha do Mato Grosso já Que bom, hein? Estou aqui toda semana Mas estou muito feliz, muito feliz mesmo Esse show está rendendo muito Um resultado ótimo Assim que você quer Seu gesto no corpo Cuidado É sua namorada Não me dá me amar Preciso pesquisar Assim como eu sou Que perfeito Bacana E a gente acompanhando você no Instagram Eu sou seu pão Você postou algumas fotos Falou assim, agora eu quero viver essa vida Quero mostrar realmente quem eu sou Muito bacana E o pessoal agradece, né? Paula Fernanda Porque você não fazia isso antes E hoje em dia você está fazendo É, então as pessoas até me falavam Me falaram, né? Ah, prefiro aquela versão mais recatada Eu não deixei de ser recatada Não deixei de ser séria Pelo fato de ter tirado algumas fotos sensuais Porque elas foram feitas de uma forma muito elegante, né? Então eu acho que assim Era uma vontade minha Eu não fiz para agradar ninguém Ou para conquistar alguém Eu fiz por uma realização pessoal Eu acho que estava realmente na hora E eu quero lá na frente Olhar para trás e falar Poxa, que legal, né? Que eu me dê essa oportunidade Que mulher empoderada que eu fui Que eu sou E eu acho que ali ficou bem retratado Principalmente esse momento de amor próprio Que eu estou vivendo E que bom, né? Que a maioria gostou Teve aquele que não gostou Mas faz parte Todo mundo gostou Obrigado pela sua entrevista Fazer sucesso é difícil Manter é muito mais difícil E você pode falar o que quiserem de você, Paula Fernandes Mas você está aí firme e forte Mantendo o seu sucesso Está no topo Parabéns para você Obrigada Deixa a mensagem para a galera do Estado de Mato Grosso Um beijo para vocês Muito obrigada pelo carinho E pela recepção de sempre É muito bom estar aqui com vocês Está aí Paula Fernandes Aqui na 56ª Expo Agro Maravilhosa Um beijo Para você Música Nothing more for you